Poderoso Soberano Todo entre as nações O seu nome é poder Que aniquila todo o mal E faz vencer És bendito Santo de Israel É estrela da manhã Resplandece em glória Cada amanhecer É o seu poder O poder derrama sobre o altar Renova cada coração e dá Disposição a frase Pra ficar de pé É o seu poder